Olá, olá, pessoal! Está no ar o IFMS Comunica, boletim de notícias do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O Campus Três Lagoas está oferecendo aulas de violino para a comunidade por meio do projeto de extensão Som em Conserva. Foram ofertadas 30 vagas para interessados, com idade entre 7 e 35 anos. As aulas já começaram. E já está rolando a Semana do Meio Ambiente nos Campos do IFMS. As atividades começaram no sábado e seguem durante esta semana. São palestras, oficinas e minicursos relacionados ao tema Educação Ambiental, Diálogos para a Sustentabilidade. Corre no site do IFMS e no nosso Facebook. Dê uma olhada na programação. Em alguns municípios ainda dá tempo de participar. E todas as atividades são de graça. E por falar em meio ambiente, a campanha IFMS Consciente, Seja Eficiente, Preserve o Meio Ambiente, organizada pelo Comitê de Gestão Sustentável, está promovendo a conscientização dos servidores sobre a necessidade de colaborar com a preservação da natureza. Na reitoria, além do trabalho educativo, a campanha também tem o objetivo de reduzir o consumo de água e energia em 10%, além de promover a coleta solidária. Todo o material reciclável coletado será encaminhado para colônias e associações de catadores. A ideia também será implantada gradativamente nos campi. Estudantes que solicitaram auxílio transporte ao IFMS podem consultar se terão direito ao benefício. O resultado já foi divulgado na nossa central de seleção. Foram ofertados 255 auxílios nos campi Corumbá, Jardim e Ponta Porã. E se você foi contemplado, fique esperto. Para manter o benefício é preciso ter frequência nas aulas. Faltou demais? Perdeu, Playboy. O Campus Naviraí mandou muito bem no Festival de Arte e Cultura. Vejam aí as fotos. Espetáculos teatrais, oficinas de mágica e criação poética fizeram parte da festa. Agora, os outros campi têm que manter a animação, hein, gente? A partir de agosto, será a vez de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã. Fique atento ao calendário. O projeto Reitoria Itinerante passou por Corumbá. Além das já tradicionais reuniões com a comunidade, o reitor Luiz Simão Staszczak e os gestores visitaram as obras da sede definitiva. Apesar do cenário delicado que a gente vive no país hoje, as obras devem ser entregues ainda este ano. Nas imagens, dá para ver que os trabalhos estão adiantados. Em junho, a Reitoria Itinerante segue seu cronograma na cidade de Coxim. O Campus Naviraí realizou o primeiro workshop mostra de jogos com oficinas para estudantes de escolas públicas, além de apresentação de jogos pedagógicos que podem ser utilizados nas aulas de matemática. O evento também contou com uma competição de soletração em língua portuguesa, além de atividades sociais, como visitas ao asilo local e recepção de alunos da APAI no Campus. E foi publicado o resultado do edital que prevê auxílio financeiro para a realização da Semana de Ciência e Tecnologia nos Campi. A avaliação das propostas foi feita pela Comissão Central da Semana de Ciência e Tecnologia. Para ver se o seu campus conseguiu os recursos, acesse a Central de Seleção. E por hoje é só, visitem nossa página no Facebook e o nosso site. Um grande abraço e que entrem as letrinhas dos créditos.